Oi galera, mais um vídeo desenhando a mão livre, dessa vez é um gatinho simples, fácil de desenhar, sem técnica e sem regra. Então vamos lá, vou usar pequenas canetas coloridas, esse papel ofício e concentração, vamos o passo a passo. Primeiro vou desenhar, tentar desenhar a mão livre, um gatinho bem simples, vamos a cabecinha do gatinho, olha só. Então vou nesse formato aqui, desenhar a cabecinha dele, vou logo subindo as orelhinhas dele, olha. Essa aqui é a dorelha do gatinho, então aqui os olhos dele. A boca, o que eu vou fazer agora? Vou fazer agora o corpinho dele, o corpinho dele é feito mais ou menos assim, olha. Desço para fazer as patinhas, olha, dou uma subidinha, formei uma patinha, que é um desço aqui. Aqui é como se fosse outra pata, mas eu quero fazer uma forma de um coração, para ficar bem elegante o gatinho. Então eu formo um coração aqui, olha, puxo, faço outra patinha dele, só para ficar bonita aqui. Eu faço isso aqui, faço esse outro manejozinho, que eu vou tentar, vim até aqui, olha, vou afinando aqui o corpinho dele, não é isso? Para formar o corpo do gatinho, olha. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer a cauda dele, bem curvada, ó. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer agora a boca, pintar, eu quero esse laço, um laço bem chique, para chamar atenção. Então, vocês preenchem aqui com pequenos coraçãozinhos, olha, ó, para dar mais elegância ao gatinho. Então, vocês vão fazer o que? Preenchem com alguma coisa aqui, ó, afinal de contas, desenho a mão livre, quanto mais você enfeitear, mais ele fica elegante. O que é cheio de charme, eu quero pequenos corações também, ó, ó, o gato coração. Aqui vocês criam arabesco, vem com pequenas folhas, ó, só para dar beleza. Aqui vocês fazem uma criatividade aqui, ó. Então, meninas, vou fazer agora a baby look, vou tentar agora fazer a barbixa dele, ó, a barbixa dele. Vamos puxar daqui, ó. Então, a baby look, vou tentar fazer ela de azul, ó. Então, eu quero fazer ela desse formato aqui, ó. Aqui eu desenho a etiqueta, eu puxo como se fosse o ombro, ó. A manga, pequenas curvas, não muito curada. Então, desço aqui, ó, com pequenas curvas, ó. Fecho. Tá vendo? Então, se eu quiser fazer alguma coisa diferente, ó. Ó. Atrás, ela é compridinha, na frente ela é curta. Então, eu faço uma baby look, essa aqui, pequena, ó. Com a manga bem curta. Então, eu vou aqui, ó. A outra também, ó. Então, meninas, era isso. E você tem condições de fazer, sim. Olha, 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 olha lá. Baby look linda. O gatinho feito a mão livre. Você tem condições de fazer, sim. Beijo, até o próximo vídeo.